O Senhor da Ceiba Palmas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Faladei, faladei Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar O profeta, Deus, se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o Seu Senhor Faladei, faladei Toca-me com brasas do altar Faladei, faladei Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus, que Jesus os leva para o céu Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Bem-vindos 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 Fala, Deus Esta glória Esta glória espero alcançar Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas do altar Fala, Deus Fala, Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Deus Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Que ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador Que plena paz nos tem concedido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Manda-nos chuvas de graça Dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos 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 chuvas de graça Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Eterna glória Temos de louvor Glória Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim được tudo Cristo cura sim Cânticos e osanas Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Vou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei, comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas e salvação sem par Eu lhe darei então com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei, comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Será a minha sorte, a dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus, levando a cruz Eu falo de Cristo, eu falo de Cristo Eu falo de Cristo, que é minha luz Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Com gozo irei, comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Com gozo irei, comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Achei um bom amigo Jesus, o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim 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 A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente Eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Segura bem Segura bem a minha Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou a salvador E não me atrevo A dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha E mais e mais Unido a ti Jesus Oh, traz em mim Oh, traz em mim Que nunca me desfie De ti Senhor A minha vida e luz Com tua mão Segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vento Nada temerei E sem chegar A beira desse rio Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha Mão Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Aonde guiar-me Meu Senhor Meu Senhor Eu seguirei Por seu amor É sua mãe Que me conduz Por ferida Sobre a vida Sobre a luz Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me sempre Guia-me Meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Meu Jesus Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Acho prazer Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O teu querer Coço Me traz Me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Meu Senhor Graça E me traz Guia-me sempre Meu Senhor E a meus passos Eu do Seu amor, sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu Espírito revivi. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Quando a Gênica aproveita neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão, passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com o celeste alma na rede graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Os discípulos a voltar sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe E Jesus os manda outra vez que nos convida Vem cear o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, vem cear Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Bebe Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em santa luz Vem cear o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Irmãos amados e resgatados Vem que avante e triunfantes Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo, no nome santo No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos, pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo, no nome santo No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes Sede valentes E muito prudentes Estais lavados E libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Mas sou remido Mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Ao findar o labor desta vida Quando a morte a teu lado chegar E destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Brilhará se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Contempla a tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu 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 Que meu Jesus Que meu Jesus Te deixou 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 Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leio tão cruento, e o Teu Filho afirmou a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste, Teu Filho amado amou-te. Meu coração que nele Tu ganhaste, transporta o Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, 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 onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado castigado em Jesus. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apresado fugir, apresado fugir, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Fom ditoso então este meu coração, conhecendo esse é o seu amor. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu fiz Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Com o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue esquiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus Também nos lavar Ele foi participando Ele deu ainda que não via Ele deu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribunação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter o poder dos céus. E depois sairão pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus terá coroa, passará por mais tribulação, as alvinhas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser, quem do coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais velhos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja deite longe o desalém, e confia no seu Salvador. Aleluia, seja a divisa, o herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Mas contendo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Desde a glória do céu, o cordeiro de Deus, ao calvário milhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa troca. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até por uma coroa trocai. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar. Uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocai. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores E gozo pra te servir. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Livre te eite por. Fala-me cada dia. Sempre em terno tom. Ouvir tua voz. Ouvir tua voz eu quero. E neste mesmo som. Para teus filhos vai. E no caminho bom. Pela bondade. Pela bondade os guia. A pedir o santo dom. Quererão consagrar-se. Para suas vidas dar. Obedecendo a Cristo. Obedecendo a Cristo. E confirmou o amar. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. O amor Koch. Ouvir tua voz. eu quero vir neste mesmo som como no tempo antigo tu revelaste a lei mostra-me tua vontade e a tua santa greve deixa-me gloriar-te quero a ti louvar cantar alegremente e sempre te honrar fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre livre-te e de pôr fala-me cada dia sempre interno tom ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som o fim de todas as coisas vem não tarda cuidado fugueiras hoje recusar a graça do salvador procura bem depressa ficar abrigado no sangue do cordeiro o sangue reivindor que sangue precioso saiu de meu jesus que sangue glorioso perdido foi na cruz o fundamento do cristão é a rocha é a rocha eleita por isso pode resistir os ventos da tentação a todo que sincero a cristo aceita o sangue do cordeiro garante salvação que sangue precioso saiu de meu jesus que sangue glorioso perdido foi na cruz quem pois ouvir a ti viver com cristo na glória se não ouvir há de morrer tormentos padecerá pois quem deseja sobre o mal a vitória do sangue do cordeiro poder encontrará que sangue precioso saiu de meu jesus que sangue glorioso perdido foi na cruz a glória de jesus o rei dos reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo O multidão já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra Com poder governará Com poder e santidade Toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim entronizado Quas nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vou re tips Vem Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carnesim, minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim. Amém. Seu Filho amado, pra perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então. Terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está nas mãos de meu Jesus. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. estiver está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Griffin está. O amor, o amor, o amor A CIDADE NO BRASIL 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 O REI A CIDADE NO BRASIL 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 FALA DEUS FALA DEUS FALA DEUS FALA DEUS FALA DEUS A CIDADE NO BRASIL 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 ao teu mandar breve os trabalhos serão vindos bênçãos vão e servos desfrutar e Jesus os saudará bem-vindos esta glória espero alcançar fala Deus fala Deus toca-me com braças do altar fala Deus fala Deus sim alegre atendo ao teu mandar Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par chuvas de graça chuvas pedimos Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do consolador Cristo nos tem concedido o santo consolador de plena paz nos enchido para o reinado do amor chuvas de graça chuvas pedimos Senhor manda-nos chuvas constantes chuvas do consolador da-nos Senhor dai-nos Senhor amplamente teu grande gozo e poder fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Vaze os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido Quando ungido Sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Temos lhe louvor Glória Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Seu amor por nós é imenso Seu amor por nós é imenso Seu amor por nós é imenso E o Senhor é imenso Seu amor por nós 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 é imenso Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus, vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. 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 Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim. E mais e mais unido a Ti, Jesus, ó, traz em mim que nunca me desfie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo nada temerei. E sem chegar à beira desse rio que Tu por mim quiseste atravessar, Com Tua mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze Teu eterno amor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz, por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Regi-me em tudo, meu Jesus. Ache o prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim do Teu querer, gozo e traço, Teu querer. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu Espírito revivei. E a mim sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Quando o angelical prometa, neste mundo estrugir, O meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa, e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado, e o sol não der mais luz, O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ou o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na rei de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Ven cear, o mestre chama Ven cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear Vem cear Ven cear O mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear Irmãos amados e resgatados Vem que avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vive perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos, pois sois remidos Não mais temendo o bem fazendo No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vive perdido, mas sou remido No nome santo, alegre canto No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Irmãos amados, purificados No nome santo, alegre canto Vive perdido, mas sou remido No nome santo, alegre canto 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 Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes Só os crentes de corações limpos Poderão 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 ter o gozo Poderão ter o gozo dos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Desteixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus E entregar tua vida a Jesus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Senhor meu Deus Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Emess coldest és tu Quando as estrelas Ando as estrelas Estão de mim distantes Vejo a brilhar O tremendo esplêção Relembro a Deus as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu Cantaste em cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E o Teu Filho afirmou a minha fé Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso que Tu Não poupaste Teu Filho amado Amor de mim Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda-te, Senhor Transborda-te, Senhor Teu Filho amado Teu amor que não tem fim Então minha alma canta-te, Senhor Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu 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 Grandi Amor de mim Amor de mim Amor de mim Amor de mim Oh, quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apresado fugi, em Jesus E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração Conhecendo o céu, o seu amor Que levou meu Jesus Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Acreditação Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Com o sangue de Jesus Tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue espiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção Que nos livra da vildentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Vem aventurado que confia Vem aventurado que confia Vem aventurado que confia Fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alquilas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Se confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Onde cruz se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao calvário milhante baixou Esta cruz Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim eu amo A mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro E eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim eu amo Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo vem Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de Deus Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Até morrer Até morrer Fala Fala Jesus Querido Fala-me Hoje Sim Fala Com Tua Bondade Fica Ao pé De mim Meu coração Aberto Está Pra Tua Voz Ouvir Enche-me Enche-me de louvores E gozo Pra te servir Fala-me suavemente Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre Livre Te ei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Para teus filhos Fala-me E no caminho bom Pela bondade Os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas Para suas vidas Dar Obedecendo A Cristo E confirmou Amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre Te ei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre Te ei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som Ao final em O fim de todas as coisas vem Não tarda cuidado Fugueiras hoje recusar a graça do Salvador Procura bem depressa ficar abrigado No sangue do Cordeiro, o sangue remidor Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz O fundamento do cristão é a rocha eleita Por isso pode resistir os ventos da tentação A todo que sincero a Cristo aceita O sangue do Cordeiro garante salvação Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória Quem não ouvir há de morrer tormentos padecerá Pois quem deseja sobre o mal a vitória Que sangue do Cordeiro poder encontrará Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz Que sangue precioso saiu de meu Jesus 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 Glória, 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 Glória E 제가 O clarinho que chama os crentes a batalha já soou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Venceu, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu, vem Jesus Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra com poder governará Com poder e santidade toda a terra regerá Venceu, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu, vem Jesus E por fim entronizado, as nações irá julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos, frio, fontes lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre, Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toda Minha vida toda Para ser, Senhor Viva para sempre, sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toda Para ser, Senhor Viva para sempre, sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus papis Jeová Falem só do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toda Para ser, Senhor Viva para sempre, sim Toma, ó Deus Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toda Para ser, Senhor Viva para sempre, sim Oh, recebe-me, Senhor Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem, Senhor Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim No Teu sangue puro carnesim Deus enviou Seu Filho amado Para perdoar Para perdoar E me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Então Terei Vitória Irei A glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está De meu Jesus Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Que vivo está Em fervente Em fervente oração Vem o teu coração Na presença De Deus De meu Deus Mas só pode O que estás O que estás a pedir O que estás a pedir Que o Senhor E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar O que fará O que fará Atendendo O que estás a pedir O que estás a pedir O que estás a pedir Seu imenso poder Te virá socorrer Quando o que estás a pedir Quando o que estás a pedir 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 E todo o teu ser Ele controlar Só então Hás que ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares De voltar Se orares Porém Sem o teu coração Ter a paz Que o Senhor O que estás a pedir Foi por Deus Não sentir E tua alma Se abrir Tudo, tudo Deixando De voltar Quando tudo Perante O Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então Hás que ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares O Senhor O Senhor Ten poder O Senhor Deixares O Senhor Deixares O Senhor Deixares Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os conceiteiros Terminaram seu labor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem nos buscar Esta terra estão subindo Pois remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o templo está deserto Sua pregação Jesus É notícia em toda parte Está voltando Está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem nos buscar Os remidos vão subindo Os remidos vão subindo O rei está se abrindo O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O rei está voltando 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 E o rei está voltando Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala Deus, fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos E Jesus, alegre, atendo ao teu mandar E Jesus os saudará Bem-vindos Fala Deus, fala Deus Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Deus prometeu com certeza Juvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Que ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador 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 Põe, Senhor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador O Santo Consolador Chuvas do 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 Consolador Ele cura sim Chuvas do Consolador Derramou Seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido Sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Temos lhe louvor Glória a Cânticos e osanas Ele cura sim 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 Muito hoped Amém. 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 Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Eu irei. Amém. 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 Amigo vai, eu irei. Amigo vai, eu irei. Amigo vai, eu irei. Amigo vai, eu irei. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Dos vales é o lírio, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá. É que vem a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, nem glória eu verei. Onde a dor e a dor e a morte, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma sim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Pois eu, tão fraco, sou a salvador. E não me atrevo a dar nenhum só passo. Sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha. E mais e mais, unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie. De ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha. E pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras. Teu rosto, vento, nada temerei. E sem chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar. Com tua mão, segura bem a minha. E sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo. Segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo. Para onde eu goze teu eterno amor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz. Por ferida sobre a ti. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor. Tu me comprose sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Gozo me traz de obedecer Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, meu Senhor Lá meu espírito, meu Senhor Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Via-me sempre, meu Senhor Amém. 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 Convida a ceia a vir Vem ser ao mestre Chama a vencer Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pás multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus Vem ser ao Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser ao mestre chama Vem ser ao mestre chama Vem ser ao mestre chama Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pássaros multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus Vem ser ao mestre chama E a noiva receber E a noiva receber Seu lugar ao lado Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pás multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus Vem ser ao mestre chama Irmãos amados e resgatados Seguir avante Seguir avante E triunfante E triunfantes No nome santo No nome santo de Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sois remidos No nome santo de Jesus Irmãos amados Purificados Sede valente E muito prudentes Estais lavados E libertados No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sois remidos No nome santo de Jesus No nome santo No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Mas sois remidos No nome santo de Jesus No nome santo de Jesus Quando a morte Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora A hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso Por acaso tu riste Oh amigo Quando ouviste Falar de Jesus Mas somente Jesus Jesus pode darte Salvação Pela morte Pela morte Pela morte Pela morte Tens manchada Tens manchada tua alma Meu amigo Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar Se decides deixar Teus pecados E entregar Tua vida a Jesus Que lhe harás Se na última hora Um caminho brilhante De luz Meu amigo Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Alémorman Senhor meu Deus, quanto eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. A terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar, da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Amém. As glórias cintilantes, que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu cantaste cada pé. Recordo a cruz, o leio tão cruento, e no Teu Filho afirmou a minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste, teu Filho amado, amor de mim. Meu coração, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Meu coração que nele Tu ganhaste, Transborda a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Oh, quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apresado fugi, em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde torno então este meu coração Conhecendo esse é o seu amor Que levou meu Jesus Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Só o sangue de Jesus Tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda nos da corrupção Guarda nos da corrupção E agora me alegro em sua luz Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grande favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Amém 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 fez Abraão, ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão, é feliz quem segue fielmente, nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador, os heróis da Bíblia Sagrada, não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada, para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo, como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador, quem quiser que Deus terá coroa, passará por mais tribulação, as aldeias santas ninguém voa, sem as asas da humilhação, o Senhor tem dado aos seus queridos, parte do seu glorioso ser, quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar, os mais belos hitos e poesias foram escritos em tribulação, e nos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalém e confia no seu Salvador, aleluia seja a divisa, o herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contei esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Desde a glória do céu, o cordeiro de Deus, ao calvário de Deus, ao calvário de Deus, um milhão de paixão. Esta cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocai. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocai. Eu, aqui, com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar. Uma parte da glória. Uma parte da glória em de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa trocai. Fala, Jesus. Deus querido, fala-me hoje sim. Fala com Tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Livre-te e de bom. Fala-me cada dia. Sempre em terno tom. Ouvir Tua voz eu quero. Ouvir Tua voz eu quero. Ir neste mesmo som. Para Deus, filhos, fala. E no caminho bom. Pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar. Obedecendo a Cristo. Obedecendo a Cristo. E confirmou o amar. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Fala com muito amor. Obedecendo a Blind Gebás. Esse o um tempo bom. Sobre-te dar para outras pessoas. Quereram a Letra, filhos, 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 filhos. Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa greve Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre Te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som O fim de todas as coisas vem Não tarda cuidado Não queiras hoje Recusar A graça do Salvador Procura bem depressa Ficar abrigado No sangue do Cordeiro O sangue revidou Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz O fundamento do cristão É a rocha eleita Por isso pode resistir Os ventos da tentação O sangue do Senhor A todo o que sincero A Cristo aceita O sangue do Cordeiro Garante salvação Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Quem pois ouvir Há de viver Com Cristo Na glória Quem não ouvir Há de morrer Tormentos padecerá Pois quem deseja Sobre o mal A vitória Do sangue do Cordeiro Poder encontrará Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Jesus Senhor Já refugia a glória eterna De Jesus o reino fez Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo Vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem, vencendo, vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já suou Cristo à frente do seu povo O de nós já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará, com poder e santidade toda a terra recherá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juizão de encarar, E os remidos, frios, fontes lá no céu irão cantar, venceu o rei Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, Deus te abençoe, glória, 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 gl A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em teu amor Que meus lábios Jeová Falem só do teu amor A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Toma Deus o meu querer Faz o teu salvador Hoje a vida no meu ser Enche-me do teu fervor A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me Senhor Quando venho me prostrar Quando venho me prostrar Aos teus pés oh salvador Hoje vem me prostrar Hoje vem me prostrar Hoje vem me prostrar A minha alma lava salvador A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para ser Senhor Tua para sempre sim Além da Senhor A minha alma da nuvem Eu amo Tudo bem Quando você as filha Tudo bem Em casada Atroz Deus enviou Seu Filho amado Pra te ajudar e me salvar Na cruz morreu por meu pecado Mas ressurgiu e vivo como o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória ao meu Jesus que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Que meu Jesus que vivo está Que meu Jesus que vivo está nas mãos Que meu Jesus que vivo está nas mãos Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Que meu Jesus que vivo está Está nas mãos Está nas mãos de meu Jesus Ele vivo está E aí E aí Vem fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus Vem o mar Mas só pode excluir O que estás a pedir Quando tu deixares lutar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares lutar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que a citar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares lutar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares lutar Se orares porém Vem, vem o teu coração Ver a paz Que o Senhor pode me dar Foi por Deus Não senti E tua alma se abriu Tudo, tudo deixando lutar Tudo, tudo deixando lutar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Um abraço Um abraço Uma abraço Música Os fiéis são trasladados Meu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons feiteiros Terminaram seu amor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o templo está deserto Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando Sim, o rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia Ao Cordeiro Vamos indo para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar A trombeta está soando A trombeta está soando A trombeta está soando O rei está voltando Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar, o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo, o queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão vindos. Pensam, vão e servos desfrutar. E Jesus os saudarão, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, que ricas pensam sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador. De plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas de graça. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas de graça, chuvas da graça, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas da graça, chuvas de graça, chuvas de graça. caused the победos duvide__ Manda-nos chuvas de graça, chuvas da vida, chuvas do Consolador. Cristo cura-se, Cristo cura sim, Cristo cura sim! Seu amor por nós é imenso, ele cura no competitive quarter. Cura sim, derramou seu sangue puro pra revir a mim, quando ungido sou de azeite, sou curado em mim, Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus, Ele o bálsamo da vida, derramou na cruz, Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual, uma dor na alma, ou mesmo se os médicos já disseram, não tem jeito, Jesus continua sendo o médico dos médicos, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, temos lhe louvor, glória, cante, cruze os anas, dai ao Redentor, Cristo cura sim, Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus! Glória a Deus... Glória a Deus! não vou andar ou na luz gloriosa de Cristo habitar irei com meu Senhor pra onde Ele for confiando na graça do meu Salvador se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz se Cristo comigo vai eu irei se lá para o deserto Jesus me quer mandar levando boas novas de salvação e salvação sem par eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação se Cristo se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato é grato servir a Jesus levar a cruz se Cristo comigo vai eu irei será será a minha sorte a dura cruz levar sua graça e seu poder quero sempre aqui contar contente com Jesus levando a minha cruz eu falo de Cristo que é minha luz se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz se Cristo comigo vai eu irei ao Salvador Jesus eu desejo obedecer pois na sua palavra encontro o meu saber fiel a Deus serei o mundo vencerei Jesus vai comigo não mais temerei se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz se Cristo comigo vai eu irei amém Achei um bom amigo, Jesus o salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo, que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a salvador. E não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desfiei, de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto, vento, nada temerei. E sem chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar. Com tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte, eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu cose, teu eterno amor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão, que me conduz, por serida sobre a cruz. Guia-me, meu Senhor, guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me os passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Guia-me, meu Senhor, guia-me o Senhor, meu Senhor. Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Gozo me traz de obedecer Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu espírito, meu Senhor Via-me sempre, meu Senhor Via meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Via-me sempre, meu Senhor 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 Quando a genital trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolar E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia E o meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Ó, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo, glória e aleluia Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvirei Jesus a me chamar Cristo já nos preparou O manjar que nos preparou E agora nos convida E agora nos convida a cear Vem faminto tua alma Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Pouco os pães multiplicou Pouco os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear É o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te pode saciar Pouco os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser a um mestre, chama Vem ser a Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos plasmos multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ser a Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou Mais multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ser a Irmãos amados e resgatados Irmãos amados e resgatados E triunfantes E triunfantes E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Pois sois remidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Jesus Irmãos amados Amados Purificados Purificados Sede Valentes E Muito Prudentes Estais lavados E Libertados No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Eu fui lavado Santificado Santificado Eu fui lavado Santificado Eu fui lavado Santificado Eu fui lavado Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Eu fui lavado no nome santo de Jesus. Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada Tens manchada tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão poderão ter o gozo Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilhará se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Amanhã pode ser muito tarde Senhor, meu Deus, quanto eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar o vívido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Cantaste cada pé Cantaste cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E no Teu, Senhor E no Teu Filho afirmou a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E no Teu, Senhor E quando penso que Tu Não poupaste Teu Filho amado Meu coração Que nele, Senhor Que nele, Tu ganhaste Transborda o Pai De amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e Seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado, e vi sobre mim a espada da lei. Apresado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. um tão pobre pecador foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar e de toda mancha nos limpar todo o que lavado for nesse sangue esqui a dor não mais teme a morte nem a dor só o sangue pode libertar e também nos lavar pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção que nos livra da tentação esse sangue tem valor pois é preço do amor com que resgatou-nos o Senhor só o sangue pode libertar e também nos lavar pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus só o sangue de Jesus tem poder pra preservar e é o que a Deus quer agradar a dar todo o ouro é sem valor pra pagar o grão favor do eterno e divino amor só o sangue pode libertar e também vem nos lavar pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus vem aventurado que confia no Senhor como fez Abraão ele creu ainda que não via e assim a fé não foi em vão é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor na tribulação é paciente esperando no seu Salvador os heróis da Bíblia sagrada não fruíram logo seus troféus mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor com coragem e amor profundo proclamando Cristo Salvador quem quiser que Deus terá coroa passará por mais tribulação as as aldeias santas ninguém voa sem as asas da humilhação o Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser quem no coração for mais ferido mais daquela glória há de ter quando aqui as flores já fenecem as dos céus começam a brilhar quando as esperanças desvanecem o aflito crente vai orar os mais belos escritos e poesias foram escritos em tribulação e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão sim confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor seja desde longe o desalém e confia no seu salvador aleluia seja a divisa do herói todo vencedor e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor o de cruz se erigiu dela o dia fugir como emblema de vergonha e dor mas contendo esta cruz porque dela Jesus deu a vida por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar desde a glória do céu o cordeiro o cordeiro de Deus ao calvário milhante paixão esta cruz tenho tem pra mim tem pra mim atrativo e sem fim porque nela Jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão e eu me alegro na cruz dela vem graça e luz para a minha santificação sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória tem de ter sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar eu a vou para o e e eu a vou Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir tua voz eu quero, ir neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir tua voz eu quero, ir neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa greia. Deixa-me glória-te, quero a ti louvar. Cantar alegremente, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir tua voz eu quero, ir neste mesmo som. O fim de todas as coisas vem, não tarda cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa, ficar abrigado. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue revidor. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita. Por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero, a Cristo aceita. O sangue do Cordeiro, garante salvação. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória. Se não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória. Que sangue do Cordeiro, poder encontrará. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Jesus Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Bíblia da 13 wente Já refugie a glória eterna de Jesus o rei dos reis, Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo O de nós já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra Com poder governará Com poder e santidade Toda a terra recherá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim, entronizado As nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus pés a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lábios Jeová Falem só Deu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre, sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser, Senhor Tua para sempre, sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser, Senhor Minha vida toma para ser, Senhor Minha vida toma para ser, Senhor Deus enviou Seu Filho amado Pra te voar e me salvar Na cruz morreu por meu pecado Mas ressurgiu e vivo como o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então, terei vitória Irei a glória ao meu Jesus que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está Que a minha vida está nas mãos Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está Está nas mãos Está nas mãos de meu Jesus De meu Jesus que vivo está Que a minha vida está nas mãos Vem de oração Vem do teu coração Na presença de Deus De meu Deus Mas só pode excluir O que estás a pedir Quando tudo deixares mudar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares mudar Maravilhas de amor te fará o Senhor Atendendo a coração que a citar Seu imenso poder te virá socorrer Quando tudo deixares mudar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares mudar Se orares, porém, sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode me dar Foi por Deus não sentir Que tua alma se abriu Tudo, tudo, deixando-me mudar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares mudar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 FALA DEUS FALA DEUS TOCA-ME A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALA DEUS FALA DEUS TOCA-ME COM BRASIL FALA DEUS FALA DEUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALA DEUS 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 Sim, ALEGRE ATENDO AO TEU MANDAR BREVE OS TRABALHOS SERÃO FINDOS BENÇÃO PÃO E SERVOS DEUS DESFRUTAR E JESUS OS SAUDARÁ BEM-VINDOS ESTA GLÓRIA ESPERO ALCANÇAR FALA DEUS FALA DEUS FALA DEUS TOCA-ME COM BRAÇAS DO ALTAR FALA DEUS FALA DEUS FALA DEUS FALA DEUS SIM, ALEGRE ATENDO AO TEU MANDAR DEUS 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 PROMETEU COM CERTEZA Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dá-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Chuvas do Santo preciosos Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Contra os males deste mundo Deus nos conhecimentos Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Ele o bálsamo da vida Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Ele cura sim Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim 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 A perdoa sim Ele cura sim Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Eu irei, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas e salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Ai, eu irei, será a minha sorte, a dura cruz levar. Sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer. Pois na sua palavra, encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Achei um bom amigo. Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vêm Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Quando a mão segura bem a minha Pois eu tão fraco sou a salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão segura bem a minha E mais e mais unido a ti, Jesus Oh, traz em mim Oh, traz em mim Que nunca me desvie De ti, Senhor A minha vida e luz Com tua mão Segura bem a minha E pelo mundo alegre E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vento nada temerei E sem chegar A beira desse rio A beira desse rio Que tu por mim Esses céus rompendo Segura bem a minha Minha mão, Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Aonde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por seu amor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre as luz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer em te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce a Hindus Doce ou Doce é a mim Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Amém, amém, amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com o celeste almaná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar. Pois o vinho se mistura, vem cear, vem cear. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, vem cear, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, vem cear. Quem a fome suportou, e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Irmãos amados e resgatados, Vem que avante e triunfantes, combateremos e venceremos, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes. Estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. Estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Ao fim dar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, E o destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso, por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus. Mas somente Jesus pode dar-te salvação, pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes, só os crentes de corações limpos, poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus. Ele hará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje em dia. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. A terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar, da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Mando as estrelas. Tão de mim distantes, vejo a brilhar, o vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento e ao ver que Tu cantaste cada pé. Recordo a cruz, o leio tão cruento, e no Teu Filho afirmou a minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste teu Filho amado, Amor de mim. Amor de mim. Meu coração que nele Tu ganhaste. Também, transporta a Ti. developpera a Papa tava com o te La Clóeles, então meu coração que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Oh quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em Jesus E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri Bom ditoso então Este meu coração Conhecendo a céu, sua mão Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os olhos abri Foi ali pela fé que os olhos abri Com o sangue de Jesus Tem poder pra nos lavar E que toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue espiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Que nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus Do ouro é sem valor Do ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus 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 Bem-aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As aldeias santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de que longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O de cruz se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao calvário Ao calvário Milhante Paixão Esta cruz Tem pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Quero terá Luar 65 Apaz Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, vir neste mesmo som. Para teus filhos, Pai, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, vir neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa greia. Deixa-me glória-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, vir neste mesmo som. O fim de todas as coisas vem, não tarda cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa, ficar abrigado. O sangue do sangue do Cordeiro, o sangue revidor. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita. Por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceita. O sangue do sangue do Cordeiro, garante salvação. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória. Se não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória. O sangue do sangue do Cordeiro, poder encontrará. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, 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 glória. Vem Senhor, vem Jesus. O clarim que chama os frentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, o multidão já conquistou. O inimigo em retirada seu furor já demonstrou. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. Vem Senhor, vem Jesus. Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá. E as nações, os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra recherá. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juizão de encarar. E os remidos frios fontes lá no céu irão cantar. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus pés a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lápis Jeová Que meus lápis Jeová Tua para sempre sim Toma, Deus, o meu querer Faz o teu salvador Hoje a vida no meu ser Enche-me do teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me Senhor Oh, recebe-me Senhor Quando venha-me Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés Aos Teus pés, ó Salvador Hoje, ó, recebe-me Senhor Hoje vem me prostrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Viva para sempre sim Viva para sempre sim Viva para sempre sim Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar e me salvar Na cruz morreu por meu pecado Mas ressurgiu e vivo como o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos de meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegará a hora em que a morte Enfrentarei sem medo então Terei vitória, irei a glória Ao meu Jesus que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos de meu Jesus Que vivo está Pois a minha vida está nas mãos de mim Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Vem de oração, vem o teu coração Na presença de Deus do mar Mas só pode excluir o que estás a pedir Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares em voltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor, atendendo Sua coração que a citar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares em voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o teu ser, ele controlar Só então has de ver que o Senhor estiver Só então has de ver que o Senhor tem poder Se orar Se orares, porém, sem o teu coração Terá paz Terá paz que o Senhor estiver Foi por Deus não sentir E tua alma se abrir Se orares, porém, sem o teu coração Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, ele controlar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, ele controlar O Senhor tem poder O Senhor tem poder Quando tudo deixa em voltar O Senhor tem poder Amém. Senhor, os bons seifeiros terminaram o seu amor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. Oh, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, o rei vem nos buscar. Esta terra estão subindo, pois remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia, ao cordeiro, vamos indo para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, sim, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Considera-se um pecador, mas o fogo santo, o queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos, manda-nos, chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos, chuvas constantes, chuvas do Consolador. Música Dá-nos, Senhor, amplamente, teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos, chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faça os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor. Dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos, chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos, chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos, chuvas de graça, chuvas do Consolador. Pai, dizemos-se, Senhor. 2-11 Manda-nos, chuvas de graça, chuvas do Consolador. 3-11 Manda-nos, chuvas de graça, chuvas do Consolador. Manda-nos, chuvas do Consolador. E cura sim, derramou seu sangue puro pra revir a mim, quando ungido sou de azeite, sou curado em mim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus, ele o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual, uma dor na alma, ou mesmo se os médicos já disseram, não tem jeito. Jesus continua sendo o médico dos médicos, ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, temos de louvor. Glória a Cânticos e Osanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Glória a Cânticos e Osanas, dai ao Redentor. Glória a Cânticos e Osanas, dai ao Redentor. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto, Jesus me quer mandar, levando boas novas, de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte, a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra, vem todo o meu saber. Fiel a Deus, eu serei, com gozo irei, com gozo irei. O mundo vencerei, com gozo irei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, com gozo irei. Com gozo irei, com gozo irei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. 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 Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vêm Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Com tua mão, segura bem a minha Pois eu tão fraca, pois eu tão fraco Sou a salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão, segura bem a minha Segura bem a minha E mais e mais unido a ti, Jesus Oh, traz em mim Que nunca me desfie De ti, Senhor, a minha vida e luz Com tua mão, segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto, vento, nada temerei E sem chegar à beira desse rio E sem chegar à beira desse rio Com tua mão, segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares esses céus rompendo Segura bem a minha Segura bem a minha Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Aonde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor E a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Ache o prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Coço me traz Coço me traz te obedecer E a me sempre, meu Senhor E a meus passos, Salvador E a meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto, meu Senhor Sentindo perto, sua mão Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto Lá ficou morto, o velho eu Lá meu espírito, revivir Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me os passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Vô juíza Vô juíza Que me encheu Vô juíza Vô juíza Vô juíza Vô juíza A CIDADE NO BRASIL 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 GLÓRIA, GLÓRIA, ALLELUIA O MEU NOME OUVIREI JESUS CHAMAR GLÓRIA, GLÓRIA, ALLELUIA Eu espero ouvir JESUS A ME CHAMAR A CIDADE NO BRASIL 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 E DERITADAS ATTENTA E GUSCAMAR A CIDADE NO BRASIL CLanada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vencerá o mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos plasmos multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto A Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu Lá no céu irá cear Em santa luz Vem cear O mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pão Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto A Jesus vencerá Irmãos amados Irresgatados Seguir avante Seguir avante E triunfante E triunfante Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Purificados Sede valentes E muito imprudentes Estais lavados E libertados E libertados No nome santo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo De Jesus Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo O amor Deus Me interest Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Ele hará sim na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Senhor meu Deus Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Minha alma canta-te, Senhor Grandioso Grandioso és tu 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 O vívido esplendor Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E no Teu Filho Afirmou a minha fé Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma A alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso Que Tu Não poupaste Teu Filho amado Meu coração Que nele tu ganhaste Transborda-te, Senhor Transborda ao par De amor Que não tem fim Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te, Senhor Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz 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 Onde um dia eu vi Onde toso então Este meu coração Conhecendo a céu Sua luz Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar Um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E que toda mancha nos limpar Todo o que lavado for nesse sangue esquiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue de Jesus Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Vem aventurado que confia Vem aventurado que confia Fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu salvador Os heróis da Bíblia sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alguinhas santas Ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O de cruz se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contei esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Este a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao calvário Ao calvário Milhante De paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte Uma parte Da glória De Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Vem proclamar Eu também Eu também Desenso Tive um Um Desenso Estrela Proclamar Da Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, vir neste mesmo som. Para teus filhos, Pai, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, vir neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grecia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, vir neste mesmo som. O fim de todas as coisas vem, não tarda cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa, ficar abrigado, no sangue do Cordeiro, o sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso, perdido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita. Por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Quem pois ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, o sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo o bem Jesus. Glória, 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 glória O mundo de nós já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sendo, vem Jesus. Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juizão de encarar. E os remidos frio e fontes lá no céu irão cantar. Venceu o rei Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o rei Jesus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde os santos possam ir, numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida é tua para ser Senhor, tua para sempre sim. Veja o meu tempo já, consagrado em Teu amor. Que meus lábios Jeová falem só do Teu amor. A minha alma lava salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida é tua para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer. Faz o Teu, ó Salvador. Hoje a vida no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida é tua para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida é tua para sempre sim. Quando venha, ó Deus, ó Deus, né? Quando venho me prostrar, aos Teus pés ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida é tua para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida é tua para sempre sim. Minha vida é tua para sempre sim. Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar E me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está De meu Jesus Vem de oração, vem o teu coração, na presença de Deus me amar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tu deixares de mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tu deixares de mudar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder, te virá socorrer, quando tu deixares de mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares de mudar. Se orares, porém, sem o teu coração. Se orares, porém, sem o teu coração. Se orares, porém, se orares, e o teu coração. Foi por Deus, não senti, e tua alma se abriu. Tudo, tudo, fechando-me a andar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então faz-te ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons seiteiros Terminaram o seu labor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra estão subindo Dois remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do vento E o templo está deserto Sua pregação, Jesus É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo céu está se abrindo Num bem-vindo Num bem-vindo No bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia Ao Cordeiro Vamos indo Vamos indo Para o lar O Rei está voltando O rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Amém. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo, o queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. Fala Deus, sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando, que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão fundos. São São João, servos, desfruta. E Jesus os saudará, bem vindos. Bensão, só os servos desfrutar. esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Que ricas pensam sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preciosos Do santo preciosos Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Eterna glória Temos de louvor Glória Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Seu amor por nós é imenso Se pelos vales eu peregrino vou andar Mão na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele foi Confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas E salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Eu irei Será a minha sorte A dura cruz Eu irei Levar a cruz Sua graça Sua graça e seu poder Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Pois na sua palavra Vem contra o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Eu irei Achei um bom amigo Jesus o Salvador O escolhido dos milhares Para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica Que me purifica E guarda para sim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza É na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente Eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma sim Dos vales Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou a salvador E não me atrevo A dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha E mais e mais E mais e mais Unido a ti Jesus Oh Traz em mim Que nunca me desvie De ti Senhor A minha vida e luz Quando Tua mão Segura bem a minha E pelo mundo Alegre Seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vento Nada temerei Nada temerei E sem chegar E sem chegar A beira A beira Desse rio Que tu por mim Quiseste Atravessar Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha Mão Senhor E meu Jesus Oh Leva-me contigo Para onde eu cosi Teu eterno amor Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Por seu amor É sua mão Que me conduz Por ferida Sobre a ti Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Te seguir Descanso e passo Me faz sentir Doce é a mim O teu querer Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do seu amor Sentindo Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridão Que me abri-me sempre Que me abri-me sempre Que me abri-me sempre Meu Senhor Guia-me sempre Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Rege-me em tudo Meu Jesus Para o seu reino Me conduz Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu espírito Revivei Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Quando a higiene gau de alberta Neste mundo Estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando o céu for enrolado Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Vem faminto tua alma Vem faminto tua alma saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes Saciar Pouco os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear Seus nos manda Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo Peixe e pão E Jesus que os convida Sem a vir Vem cear O Mestre chama a vencer Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também da vida o pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vencerá o Mestre chama Vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vencerá o Mestre chama Vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Irmãos amados e resgatados Seguir avante e triunfantes Seguir avante e triunfantes Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados Purificados Sede valentes Sede valentes Sede valentes E muito prudentes Estais lavados E libertados No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Vivi perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Ao fim dar o labor O amor desta vida Quando a morte A teu lado chegar Que destino Há de ter A tua alma Qual será No futuro Teu lar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo te quer Libertar Procuras Procuras A paz Neste mundo Em prazeres Que passam Em vão Mas na última Hora Da vida Eles não Mais te Satisfarão Meu amigo Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Libertar Por acaso Tu riste Ó amigo Quando ouviste Falar De Jesus Mas somente Jesus Pode dar-te Salvação Pela morte Na cruz Meu amigo Hoje Tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Hoje Cristo Te quer Libertar Tens manchada Tua alma E não podes Contemplar O semblante De Deus Só os crentes De corações De corações Limpos Poderão Ter o gozo Dos céus Meu amigo Hoje Tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Hoje Cristo Te Quer Libertar Se Decides Deixar Teus Pecados E Entregar Tua Vida A Jesus Trilhará Se Na Última Hora Um Um Caminho Brilhante De Luz Meu Amigo Hoje Tu Tens a Escolha Vida Ou Morte Qual Vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito Tarde Hoje Hoje Cristo Te Quer Libertar Hora De Tu Tres 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 Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Contemplo a tua Imensa criação A terra e o mar E o céu Todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha Alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha Alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar Que o vívido Esplendor Relembro a teus As glórias As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha Alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que tu cantaste cada pé Recordo a cruz o leio tão cruento E o teu filho afirmou a minha fé Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso que tu não poupaste Teu filho amado, amor de Deus Meu coração que nele tu ganhaste Transborda o pai de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu 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 Oh quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apresado fugir Apresado fugir Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz 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 Todo o que lavado for nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor, pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo o ouro é sem valor pra pagar o grande favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Vem, aventurado que confia No Senhor No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fluíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Proclamando Cristo salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alvinhas santas As alvinhas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hitos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O de cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário Humilhante Humilhante De paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Te por uma coroa A trocar Trocar Eu a vou proclamar Sofrer Levar e sofrer Cristo 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 vem Me buscar E com Ele E com Ele E com Ele Levar Levarei Eu também Minha cruz Te por uma coroa Te por uma coroa Fala Fala Jesus Querido Fala-me Hoje Sim Fala Com Tua Bondade Fica Ao pé De Mim Meu coração Aberto Estar Pra Tua Tua voz Ouvir Enche-me De Louvores E gozo Pra Te Servir Fala-me Suavemente Fala Com Muito Amor Vencedor Para Sempre Livre Te 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 Põe Fala Me Cada Dia Sempre Em Terno Dom Ouvir Tua voz Eu Quero Ir Neste Mesmo Som Para Teus Filhos Fala E No Caminho Bom Pela Bondade Os Guia A Pedir O Santo Dom Quererão Consagrar-se Para Suas Vidas Dar Obedecendo A Cristo E Confermou Amar Fala Fala-me Suavemente Fala Com Muito Amor Vencedor Para Sempre Livre Te Ei De Por Fala-me Cada Dia Sempre Em Terno Dom O Ouvir Tua voz Eu Quero Vir Neste Mesmo Som Como No Tempo Antigo Tu Revelaste A Lei Mostra-me Tua Tua Vontade E A Tua Santa Greia Deixa-me Gloriar-te Quero A Ti Louvar Cantar Alegremente E Sempre Te Honrar Fala-me Fala-me Suavemente Fala Com Muito Amor Vencedor Para Sempre Livre Te Ei De Por Fala-me Cada Dia Sempre Em Terno Dom Amor Ouvir Tua Voz Eu Quero E Neste Mesmo Som O O Fim De Todas Coisas Vem Não Tarda Cuidado O Fim De Todas Coisas Hoje recusar a graça do Salvador, procura bem depressa, ficar abrigado, O sangue do Cordeiro, o sangue revidor, que sangue precioso, saiu de meu Jesus, Que sangue glorioso, perdido foi na cruz, o fundamento do cristão, é a rocha eleita, Por isso pode resistir, os ventos da tentação, a todo que sincero, a Cristo aceita, O sangue do Cordeiro, garante salvação, que sangue precioso, saiu de meu Jesus, Que sangue glorioso, perdido foi na cruz, Quem pois ouvir, há de viver, com Cristo na glória, Quem não ouvir, há de morrer, tormentos padecerá, Pois quem deseja sobre o mal, a vitória, o sangue do Cordeiro, poder encontrará, Que sangue precioso, saiu de meu Jesus, Que sangue glorioso, perdido foi na cruz, Que sangue glorioso, perdido foi na cruz, Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis, Breve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, Vencendo, vem Jesus Glória, 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 glória O povo de nós já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra Com poder governará Com poder e santidade Toda a terra recherá Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim entronizado As nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Vem Senhor, vem Jesus Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus Vem Senhor, vem Jesus Amém. Amém. Onde os santos possam ir, numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carne é Tu, minha vida é tua, para ser Senhor, tua para sempre sim. Veja o meu tempo já, consagrado em Teu amor, que meus lábios Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador. Hoje a vida no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me Senhor, quando venho me prostrar. Aos Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Deus enviou Seu Filho amado para teu voar e me salvar. Deus enviou Seu Filho amado para teu voar e me salvar. Por meu pecado, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Por que Ele vive? Posso crer no amanhã. Por que Ele vive? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então. Terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Por que Ele vive? Posso crer no amanhã. Por que Ele vive? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Por que Ele vive? Temor não há, mas eu bem sei. Por que Ele vive? Posso crer no amanhã. Por que Ele vive? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Por que Ele vive? Temor não há, mas eu bem sei. Temor não há, mas eu bem sei. Temor não há, mas eu bem sei. Deus me amar mas só podes o que estás a pedir quando tudo deixares de mudar quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares de mudar maravilhas de amor te fará o Senhor atendendo a coração que acertar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares não andar quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar só então has de ver que o Senhor tem poder tem poder tudo deixares de mudar se orares porém sem o teu coração terá paz que o Senhor o Senhor pode mudar foi por Deus não sentir e tua alma se abriu tudo deixando deixando de mudar quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla só então faz te ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar e o todo o Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui vindou. A carreira desses santos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons seiteiros, terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo, os remidos para o céu. Ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Todo o céu está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Ao som de muitas águas, nós ouvimos em tuar. Aleluia, ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, aleluia, o Rei está voltando. O Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Senhor da Ceiba está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Senhor da Ceiba está chamando. O Senhor da Ceiba está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta, Deus, se aproximando, considera-se um pecador. Fala, Deus. Mas o fogo santo, o queimando, torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. Fala, Deus. Sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando. Que Jesus os leva para o céu Fala Deus, fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão fundos Pensam os pão e servos desfrutar E Jesus os saudará, bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Que ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Chuvas de graça Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos mostolador Chuvas times Jorgeizή e suave Chuvas do Consolador E o Senhor Filmeseken, Senhor Manda-nos chuvas importantes Chuvas do Consolador Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Eterna glória Temos de louvor Glória Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim D VOCAL Seu amor por considerably Precisamente A A CIDADE O Oh 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 Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Vou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele foi Confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas e salvação sem par Eu lhe darei então, com paz no coração A Cristo seguindo, sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a cruz, levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha cruz, se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei E não temerei Eu sou um bom amigo Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Nem glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma sim Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Pois eu tão fraco O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim E pelo mundo alegre E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vento Nada temerei E sem chegar A beira desse rio Que tu por mim Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha mão Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Por seu amor É sua mão Que me conduz Por ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acha o prazer Acha o prazer Em te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O teu querer Gozo me traz Te obedecer E a mim sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Ele me encheu Do seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridão Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu espírito Revivei Guia-me sempre Meu Senhor Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus No Vão Vão A CIDADE NO BRASIL Quando a genital trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia Em meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia a me chamar. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com o celeste alma na e de graça Deus te dá vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem discípulos a voltar sem os peixes apanhar mas Jesus os manda outra vez partir ao tornar a praia então vem no fogo peixe e pão e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear. Irmãos amados e resgatados Irmãos amados e resgatados E triunfantes E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo No nome santo de Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo de Jesus Irmãos amados Purificados 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 Sede valentes E muito prudentes Estais lavados E libertados No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado Mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo Alegre canto Alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Algo santo de Jesus O amor santo de Jesus Eu fui lavado Eu fui lavado Eu fui lavado Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada tua alma Tens manchada tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações lindos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Brilhará-se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Vida ou morte, qual vai aceitar? Vida ou morte, qual vai aceitar? Senhor meu Deus, qual vai aceitar? Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta Então minha alma canta A ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Amém Quando as estrelas Amém Tão de mim distantes 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 Canta a ti Senhor Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O leio tão cruento E o teu filho Afirmou a minha fé Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso estou Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso Que tu Não poupaste Teu filho amado Amor de mim Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda-te, Senhor Transborda-te, Senhor Grandioso és tu 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 Rody ieri Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Ó quão cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar, dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. que levou, que levou meu Jesus, que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Tem poder pra nos lavar, e de toda mancha nos limpar. Todo o que lavado for, nesse sangue esquiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Só o sangue pode libertar. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção, e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor, com que resgatou-nos o Senhor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar, e é o que a Deus quer agradar. Todo o ouro é sem valor, pra pagar o grão favor, do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar, e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Pelo sangue vamos nós alcançar, e também nos lavar. Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As aldeias santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hitos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O de cruz se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim eu amo A mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao calvário milhante Baixou Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro E eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim eu amo Sim eu amo A mensagem A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em de ter Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Eu também A CIDADE NO BRASIL 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 Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre Te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dor Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som O fim de todas as coisas Vem Não tarda cuidado Não queiras hoje Recusar A graça do Salvador Procura Procura bem depressa Ficar abrigado No sangue do Cordeiro O sangue remidor Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz O fundamento do cristão É a rocha eleita Por isso pode resistir Os ventos da tentação A todo que sincero A Cristo aceita O sangue do Cordeiro Garante salvação Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Quem pois ouvir Há de viver Com Cristo Na glória Quem não ouvir Há de morrer Tormentos padecerá Pois quem deseja Pois quem deseja Sobre o mal A vitória O sangue do Cordeiro Poder encontrará Que sangue precioso Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Que sangue precioso Que sangue precioso Deus Deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vencendo vem Jesus glória, glória aleluia glória, glória aleluia glória, glória aleluia vem dizendo vem Jesus o clarim que chama os crentes a batalha já soou Cristo a frente do seu povo o de nós já conquistou o inimigo em retirada seu furor já demonstrou vem Senhor vem Jesus glória, glória aleluia glória, glória aleluia glória, glória aleluia vem sendo vem Jesus eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá e as nações os reis da terra com poder governará com poder e santidade toda a terra vencerá vencendo vem Jesus glória, glória aleluia glória, glória aleluia glória, glória aleluia vencendo vem Jesus e por fim entronizado as nações irá julgar todos grandes e pequenos o juiz são de encarar e os remidos frio fontes lá no céu irão cantar vencer o rei Jesus glória, glória aleluia glória, glória aleluia glória, glória aleluia vencer o rei Jesus vencer o rei Jesus vencer o rei Jesus vencer o vencer o vencer o rei Jesus 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 Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus pés a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lábios Jeová Falei só do Teu amor A minha alma lava Salvador A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu amor Faz o Teu amor Tua para ser amor A minha alma lava Salvador A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Corre de chave-me Senhor Deus enviou Seu Filho amado Pra te ajudar E me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Então Eu sei Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Vem de oração, vem do Teu coração Na presença de Deus do mar Mas só pode excluir o que estás a pedir Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no andar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a coração que a citar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no andar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o Teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor estiver Só então has de ver que o Senhor tem poder Se orares E todo o Teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor estiver Só então has de ver que o Senhor tem poder Os fiéis são trasladados Seu trabalho Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons seiteiros Terminaram o Seu labor A colheita completou A colheita completou A colheita completou-se É a vinda do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando 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 Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o tempo está deserto Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos vão subindo É a festa É a festa celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia 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 al cordeiro O rei está voltando A trombeta está soando O rei está voltando O rei está voltando Está voltando o rei, está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O Senhor da Seiva está chamando, Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, Sem da salvação participar. Faladei, faladei, Toca-me com brasas do altar, Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao Teu mandar, O profeta, Deus, se aproximando, Considera-se um pecador, Mas o fogo santo, o queimando, Torna útil para o Seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar, Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao Teu mandar, Muitos são os que vão expirando, Sem ter esperanças de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando, Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar, Fala, Deus, fala, Deus. Fala, Deus, sim, alegre, atendo ao Teu mandar, Breve os trabalhos serão vindos, E Jesus os saudará bem-vindos, Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar, Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, E atendo ao Teu mandar. Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par, Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, Que plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas pedimos, Senhor, Manda-nos chuvas de graça, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente, Teu grande gozo e poder, Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Quase os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Derramou seu sangue puro Pra remir a mim Quando ungido Sou de azeite Sou curado em mim Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Ele cura-se Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos Já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo O médico dos médicos Ele cura-se Glória a Deus Eterna glória Temos-lhe louvor Glória Cânticos E osanas Dai ao Redentor Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós É imenso Ele cura-se Ele cura-se Se pelos vales Eu peregrino vou andar Mão na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça O meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Jesus me quer mandar Levando boas novas E salvação E salvação sem par Eu lhe darei E então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Vem todo o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Achei Achei um bom amigo Jesus O Salvador O escolhido dos milhares Para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica Fica e guarda E guarda para si Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma Solicito Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma Sim Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas Lhe entreguei Minha fortaleza É na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva Santo coração Que o mundo Me abandone Persiga O tentador Jesus Me guarda Até da vida Ao fim Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma Sim Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel E obediente Eu viver Um muro É de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu Então voando Em glória Eu verei Onde a dor E a morte Nunca Nunca Vem Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma Sim Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Com tua mão Segura bem a minha Segura bem a minha E o Amparo Meu Jesus Senhor Com Tua mão Segura bem a minha E mais e mais Unido a Ti Jesus Oh, traz em mim Que nunca me desvie Dite, Senhor, a minha vida e luz Com Tua mão Segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto, vento Nada temerei E se chegar à beira desse rio Que Tu por mim Quiseste atravessar Com Tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz Por ser herida Por ser herida Sobre a luz Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Acha o prazer Acha o prazer Em Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O Teu querer Gozo me traz Te obedecer E a mim Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridade Guia-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu espírito Revive-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Quinta-feira h Quinta-feira Quando o angelical prometa Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Há de ser pra mim ouvirei Jesus O meu nome Jesus Cristo anuncio Ó que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com o celeste alma na rede graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Os discípulos a voltar sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão Vem cear, o mestre chama, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Vem cear, o mestre chama, vem cear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também da vida o pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Irmãos amados e resgatados Seguir avante e triunfante Seguir avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo, no nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos, pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo, no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo, no nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes Sede valentes, e muito imprudentes Estais lavados, e libertados No nome santo, no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo, no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido, mas sou remido No nome santo, no nome santo de Jesus Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus Mas somente Jesus pode dar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo Poderão ter o gozo dos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar a tua vida E entregar tua vida a Jesus Ele arás, sim na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Senhor meu Deus Senhor meu Deus Contempla a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu 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 Tão de mim distantes Vejo a brilhar Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro a Deus As glórias cintilantes As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu 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 Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que tu Cantaste Cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E o teu filho Afirmou a minha fé Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso estou Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso Que tu Não poupaste Teu filho amado Amor de ti Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda-te, Senhor Transborda-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amém Oh, quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu Ele desceu e Seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé e os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Mas um dia senti meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Aprezado fugir Em Jesus me escondi Em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé e os olhos abri E agora me alegro em Sua luz E agora me alegro em Jesus E agora me alegro em Jesus Conditoso então este meu coração Conhecendo este teu amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Com o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue espiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que Deus quer agradar Todo ouro é sem valor pra pagar O grande favor do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus fez Abraão, ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão, é feliz quem segue fielmente, nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador, os heróis da Bíblia Sagrada, não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada, para obter o poder dos céus, e depois saíram pelo mundo, como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador, quem quiser que Deus terá coroa, passará por mais tribulação, as aldeias santas ninguém voa, sem as asas da humilhação, o Senhor tem dado aos seus queridos, parte do seu glorioso ser, quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar, os mais belos hinos e poesias, foram escritos em tribulação, e nos céus as lindas melodias, se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente, na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalém, e confia no seu Salvador, aleluia seja a divisa, o herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o cordeiro de Deus, ao calvário milhante baixou. Esta cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz, padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu te, por uma coroa trocar. Levei eu também minha cruz. Com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade. Fica ao pé de mim, meu coração aberto está, pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Para teus filhos vai, e no caminho bom. Pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se, para suas vidas dar. Obedecendo a Deus, e com fervor, e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade, e a tua santa grecia. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre-te e te pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. O fim de todas as coisas vem, não tarda. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. O fim de todas as coisas vem, nem tarda. Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz O fundamento do cristão é a rocha eleita Por isso pode resistir os ventos da tentação A todo que sincero a Cristo aceita O sangue do Cordeiro garante salvação Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória Quem não ouvir há de morrer tormentos padecerá Pois quem deseja sobre o mal a vitória O sangue do Cordeiro poder encontrará Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue precioso saiu de meu Jesus Se seguirão as suas leis Se seguirão as suas leis os sinais da sua vinda Mas se postam cada vez Vencendo o Senhor Amém. Amém. Vencendo. Vem Jesus. Eis que em glória refugiente sobre as nuvens descerá. E as nações, os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra recherá. Vencendo. Vem Jesus. Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sempre, vem Jesus E por fim, entronizado, as nações irá julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Posso sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus peçamentes vão Onde os santos possam ir Numa eterna canção Numa eterna canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lábios Jeová Valem só do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me prostrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida toma para ser Senhor No Teu sangue puro carnesim No Teu sangue puro carnesim Deus enviou Seu Filho amado Para perdoar Para perdoar e me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu Mas ressurgiu Eu sei Eu sei que a minha vida Está Está nas mãos de meu Jesus Que vivo E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Então Terei Vitória Irei A glória Ao meu Jesus Que vivo Está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo Está Que vivo Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Vem de oração, vem o teu coração Na presença de Deus de mar Mas só pode excluir o que estás a pedir Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no andar Maravilhas de amor, te fará o Senhor Atendendo a coração que a citar Seu imenso poder Te virá socorrer, quando tudo deixares no andar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, ele controlar E todo o teu ser, ele controlar Se orares, porém, sem o teu coração Terá paz, o teu coração, o teu coração, o teu coração Terá paz que o Senhor pode dar E todo o teu coração, 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 o teu coração Amém. 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 A colheita completou-se, é a vinda do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo, pois remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. Amém. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Sim, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala Deus, fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos Serão vindos Benção, fã e servos Desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Fala Deus, esta glória Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Deus Deus prometeu com certeza Juvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza Que ricas bênção sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador Que plena paz nos tem concedido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Chuvas de graça Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça 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 Amém. 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 Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer. Pois na sua palavra vem todo o meu saber Fiel a Deus serei, o mundo vencerei Jesus vai comigo, não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Achei um bom amigo Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma si Dos vales é o lírio, o escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma si Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, o escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma si Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a dor e a morte nunca nunca vem Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma si Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou a salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha E mais e mais Unido a ti Jesus Oh, traz em mim Que nunca me desfie De ti Senhor A minha vida e luz Com tua mão Segura bem a minha E pelo mundo Alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vento Nada temerei E sem chegar A beira desse rio Que tu por mim Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltares Esses céus rompendo Esses céus rompendo Segura bem a minha E a mão Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde eu cose Teu eterno amor Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Por seu amor É sua mão Que me conduz Por serida Por serida Sobre a luz E a mim Sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Em te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O teu querer Doce me traz De obedecer E a mim Sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridão Guia-me em tudo Meu Senhor Guia-me em tudo Guia-me em tudo Meu Jesus Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto Velho eu Lá meu espírito Reviveu Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me em tudo Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a luz Rege-me em tudo Meu Jesus Maravilha Guia-me em tudo Real A CIDADE NO BRASIL Quando o angelical prometa neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar, mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estás lavados e libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Eles não mais te satisfarão Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar o coração e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar a tua vida a Jesus E entregar a tua vida a Jesus Ele hará-se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Senhor meu Deus Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que tu Cantaste cada pé Recordo a cruz, o leio tão cruento E o teu filho afirmou a minha fé Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu E quando penso que tu não poupaste Teu filho amado amou-te Meu coração que nele tu ganhaste Transborda o par de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu Oh quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu ouvi a falar dessa graça sem par Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apresado fugi, em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração Conhecendo esse é o seu amor Que levou meu Jesus Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde um dia eu vi 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 E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção E nos livra da vildentação Esse sangue tem valor, pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grande favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus É o sangue de Jesus A morada 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 de Jesus Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fluíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As aldeias santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos himnos e poesias Foram escritos em tribulação E nos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalém E confia no seu salvador Aleluia seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Onde cruz se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo A mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao calvário brilhante Baixou Esta cruz Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para a minha Santificação Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha E a da cruz Quero sempre Quero sempre Eu amo Eu amo a mensagem Da cruz Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei eu também Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa trocar Do a cruz Eu amo a mensagem Eu amo a mensagem Eu amo a mensagem Que que eu não me deixe E eu amo você Eu amo a mensagem Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor. E gozo pra te servir, fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos vai, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade, e a tua santa grecia, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. O fim de todas coisas vem, não tarda cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa, ficar abrigado, no sangue do Cordeiro, o sangue remidor. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita. Por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero, a Cristo aceita. O sangue do Cordeiro, garante salvação. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Quem pois ouvir, há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir, há de morrer tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória. O sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso, saiu de meu Jesus. Que sangue glorioso, perdido foi na cruz. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vem dizendo, vem Jesus. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Vem dizendo, vem Jesus. O clarim que chama os frentes, a batalha já suou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra com poder governará Com poder e santidade toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim entronizado, as nações irá julgar Todos grandes e pequenos, os juízes são de encarar E os remidos frio e fontes lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 E Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Fala Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto